Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui dentro do carro, estou trabalhando ainda, mais uma vez, tá certo? E hoje eu vou entrar numa, não numa discussão, numa argumentação, né? Daquelas pessoas que realmente tem raiva, tem ódio, aquelas pessoas que tem problemas psicóticos, psicológicos, até mesmo doentes mentais, que aquelas pessoas que dão o dislike num assunto que é muito importante, né? Se fosse ali uma pessoa que estivesse falando palavrões, asneira, confrontando, xingando, aí eu até concordaria pra dar um dislike, mas quando o conteúdo é saudável, quando o conteúdo fala de Deus, ou quando o conteúdo fala sobre uma tecnologia da internet que tem um vídeo que eu acabei de fazer, que tá aqui no meu canal aqui, as pessoas, quando vai lá e dá o dislike, simplesmente, eu tô falando pra você agora, nesse exato momento. Você é doente, vai se tratar ou vai se internar, coloca lá uma camisa de força, porque não tem o porquê e o pra quê. Cara, você sente algum tipo de prazer, de orgasmo, dando um dislike ou tentando derrubar uma live que a pessoa tá falando um bem, que tá falando uma coisa de Deus, uma coisa... Se você é ateu, cara, respeita a opinião, respeita a cultura, respeita a religião de cada um. Não seja um doente mental, um retardado. Escreve aqui nos comentários, você que não gosta do Fanático, você que não gosta do Pastor Anderson Martins, você que não gosta do SB Melo, você que não gosta da Áurea Castelli, você que não gosta do Iorão, você que não gosta do Daniel, você que não gosta do Nub Game, você que não gosta do THC3 Game Player, você que não gosta do Tarciso Lins. Deixa os comentários aqui, vamos dialogar, vamos conversar, quem saiba, o fanático trabalha um pouquinho de psicólogo e tenta consertar o seu cérebro que tá totalmente cheio de merda. Merda não vai ter porque se tiver, estaria fedendo. É um vazio, um oco, porque as pessoas não pensam. Esse vídeo sim, é pra estar relatando aqui, pessoal, que infelizmente, não só na vida pessoal, você vai encontrar um ladrão, um bandido, um estupador, um assassino. Isso é óbvio, é fato. E vocês acham que no virtual, na internet, não vai ter os haters, que são os odiadores? Com certeza vai ter. Vamos nos unir, aquelas pessoas que são atacadas por esses tipos de pessoas, vamos nos unir. Vamos confrontar. Por mais que essas pessoas fazem canais, como posso falar, fakes, fantasmas, inativos. Principalmente os youtubers gigantes. Cadê os youtubers gigantes? Cadê os caras que tem 35 milhões, o cara que tem 37 milhões? Cadê os caras que tem aí 10 milhões de inscritos? Por que que não vai lá na própria YouTube, lá? Não sei se é em Brasília, se é em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, a sede lá. Que é só os peixes grandes que o YouTube chama pra poder fazer uma reunião e pra discutir novas regras. Por que que vocês não fazem um dispositivo onde você vê que um ID, presta bastante atenção, YouTube. Um ID fabrica até 10 canais por celular. Um número só de celular e um único ID consegue fazer 10 contas. Aí eu consigo ir lá no canal do Iurão, da Áurea, do Corujão do YouTube, do Daniel, do Rosinaldo, do... De dentro de outros, ir lá e dar dislike, 10 dislike, 15 dislike. Teve uma vez que uma pessoa chegou assim e falou assim, Eu vou fazer 100, presta bastante atenção, 100, 100 contas fantasmas, 100 contas fakes pra derrubar a live do fulano. Cadê o YouTube pra poder fazer algo? Não! O YouTube só quer saber do que? De tirar aqueles canais que contém spanzinhos. Sabe aqueles spanzinhos que não tem nada a ver com a batatinha? Até esses dias atrás, eu tava com 2.526 inscritos. Hoje eu tô com 2.501 ou 2. Isso se não caiu até lá na hora que eu postar esse vídeo. Qual é o fundamento do YouTube? Tá descrevendo, tá retirando. Esses canais estão inscritos no meu canal, eles vão receber notificações, tudo certinho. Só que lá na contagem geral, lá, onde fica todo mundo olhando lá, lá, não tá mais. É, saiu fora. Aí muitos fazem, por que o YouTube tirou esses meus inscritos? Por causa dos spans, por causa de contas inativas, por causa de gente que não coloca conteúdo semanalmente ou mensalmente, seja o que for, aí acaba virando aí um canal fantasma, fake, inativos. Aí o YouTube vai lá e tira. Qual que é o propósito? Por quê? Deixa o canal inscrito lá, deixa a pessoa inscrita lá. Se o cara faz anos que não entra dentro do meu canal, deixa inscrito lá. Se preocupam com coisas mais importantes, que são essas pessoas que fazem 10 contos no número de celular só pra dar deslike. Só pra tentar derrubar a live da pessoa. YouTube, eu tô falando contigo agora. Eu sou um canal microscópico, pequeninico, perto daquelas pessoas que vocês defendem. Eu não sei se depois desse vídeo o YouTube vai fazer sacanagem comigo e vai excluir, mas eu volto com outro. Eu volto com outro ID. Eu volto com outro número. E vou continuar questionando o tipo de regras que o YouTube fica fazendo, que não tem nada a ver só pra prejudicar os canais pequenos. Te garanto que se o fanático chegar a 10 milhões ou a 100 mil, que seja 100 mil, ganhei a placa. A partir de 100 mil, os meus canais não começam, os meus inscritos, desculpa, os meus inscritos não vão diminuir. Vou baixar aqui um pouquinho porque só tá me atrapalhando. Então, pessoal, eu deixo deslocar aqui porque tá ficando o sol aqui na minha cara. Pronto. Aí, o que eu tenho pra dizer? YouTube, se preocupa com essas pilantragens dessas pessoas que fazem o tal do canal fantasma, canal inativo. Eu não preciso ter diploma de Harvard, de não sei de onde, do raio que esparta, pra entrar dentro do YouTube e ser um funcionário, pra elaborar tais regras. Agora, ah, só pode fazer live a partir dos mil inscritos. Qual que é o fundamento? O porquê? O pra quê? Então, quer dizer, uma criança que tem 10 anos, 12 anos, um pré-adolescente que tem só 300 inscritos, essa pessoa não pode fazer live porque uma pessoa lá dentro do YouTube simplesmente inventou uma regra que não pode fazer live a partir menos de mil. Só a partir de mil. Mas vocês estão deixando aqueles haters que estão simplesmente dando aquelas centenas e milhares de likes nos teus queridinhos, nos teus bebezinhos, né? Felipe Neto, Whindersson Nunes, o que mais? Conde Zila, Kéfera e dentro de outros, né? Residente, acho que é isso, que é daqui da minha cidade de Londrina. O que mais? Esses vocês protegem, mas vocês olham lá os deslikes. Tá certo que os deslikes ganham dinheiro também, se eu não me engano, né? Sobre as regras lá. Então o que eu tenho pra dizer? Pessoal, aqueles que são canais pequenos têm que se unir. Vamos nos defender desses haters, dessas pessoas que ficam dando dislike, que ficam tentando derrubar live. E vamos estudar mais as regras do YouTube, que pra mim, muitas regras ali, pra mim não servem pra bosta nenhuma. Aderitrizes da comunidade. Tá, vamos colocar lá. Se o cara colocar lá, se a pessoa xingou, falou qualquer tipo de palavrão, aí eu concordo que as diretrizes da comunidade... Faltou de respeito? Ó, top. Mas vamos colocar um pouco a mão na consciência. Pessoal que gasta milhões aí de faculdade pra fazer regras medíocres, vamos fazer umas regras que realmente vão nos ajudar, não só a mim como os outros, a crescer, a conquistar escrito. Tá certo? Conquistar escrito. E aí sim, quando a gente começar a monetizar, entrar os patrocinadores dentro do nosso canal, e o YouTube ganhar dinheiro. Dinheiro. Não só nós, porque nós demora muito pra ganhar dinheiro. O YouTube ganha bem mais do que a gente. Pra você ver, pra gente ganhar aí de acordo com o Felipe Neto aí, nós temos que ter um milhão de visualização no mês pra ganhar 697 dólares. Lembrando que 40% fica pra Google, e não sei quantos por cento fica pro banco, pra depois sobrar lá uns mínimos 50, 45% desse valor aí que eu te falei, transformado em real. É. Agora imagina quantos... Por isso que muitos dizem aí que o YouTube vai estar acabando. Que um tal de IGTV aí da plataforma do Instagram aí, diz que provavelmente vai começar a monetizar os vídeos. E com regras menos medíocres. Tá certo? Tá dado o meu recado, tá dada aí minha indignação, o meu protesto, e vamos ver o que que espera aí, se o YouTube vai acabar assistindo esse vídeo aqui. Se ele ver que eu infringir qualquer regras de diretrizes aí, hum, hum. Não. Simplesmente é a minha opinião. É o meu livre-arbítrio de expressão. Eu tenho que me expressar do jeito que tem que ser feito, com toda a educação, com todo o respeito. Tá certo? Um abraço do fanático. Esquecendo? Não. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.